Dois museus incríveis em Lisboa para os amantes das artes. Se você gosta de arte antiga, Museu da Arte Antiga, localizado na Rua das Janelas Verdes. É um dos principais museus de Portugal, tem um acervo riquíssimo, incrível. Se você gosta de arte, não deixe de visitar este museu. E Museu Coleção Berardo, localizado no Centro Cultural de Belém. Outro museu fantástico de arte contemporânea. Não deixe de visitá-lo também.